Já que a gente tá falando de obra, gente, em Joinville, duas importantes ruas do bairro Costa e Silva vão passar agora a ser de mão única. A Jade Olímpio também traz as informações e ela vai explicar que ruas são essas e como essas mudanças também vão ajudar a melhorar o trânsito, hein Jade? É isso mesmo, a Prefeitura de Joinville, por meio do Departamento de Trânsito, fará alterações na sinalização do trânsito aqui no município. A alteração vai acontecer a partir de segunda-feira, no dia 12, nas ruas Rodolfo Plóton e Diogo Dias Velho, no bairro Costa e Silva, passarão a ser mão única. E sim, a alteração vai auxiliar a organização do trânsito em uma região com movimentação intensa de veículos, onde há uma escola também próximo. No caso da rua Rodolfo Plóton, se é possível trafegar por ela, apenas no sentido da rua Benjamin Constant para a rua Diogo Dias Velho. Já na rua Diogo Dias Velho, o sentido será na rua Rodolfo Plóton para a rua Albino Colbaque, da Parintitins. Para oferecer também mais segurança, serão instaladas vagas de estacionamento e áreas de embarque e desembarque na via, próximo à escola também. Em caso de chuva, as alterações poderão ser adiadas. Nos primeiros dias após a mudança, os agentes de trânsito estarão no local orientando os motoristas. As ruas Albino Colbaque e Parintitins não terão alteração no sentido.